Galera, não esquece de sempre ficar ligado aí no site do TV Xuxa, porque muitas promoções vão rolar, muitos presentes vão rolar, e você tem que ficar participando sempre para poder ganhar, ok? Então fique sempre ligadinho no nosso site, que novas oportunidades de você ganhar novos presentes e coisas muito legais sempre vão pintar. Fique ligado sempre, todas as férias a gente pode estar aí ganhando, mandando, e você sempre ligadinho no TV Xuxa.